Onde está o meu amor? Quem será com quem se parece? Deve estar por ali Ou será que nem me conhece? Onde andará o meu amor? Seja onde for Irá chegar Onde está o meu amor? Onde será que ele faz da vida? Deve saber amar E outras coisas que Deus duvida Morre, se esconde Finge que não Jura que sim Morre de amores Aonde fugir de mim? Onde está o meu amor? Leve em volta Enquanto eu me espero Deve saber amar Deve ser tudo o que eu espero Onde andará O meu amor? Seja onde for Eu sei Finge que não Finge que não Jura que sim Morre de amores Finge que não Longe de mim Longe de mim Onde está o meu amor? Deve estar em algum lugar? Longe de mim